Para a pobreza vou dar seiscentos reais A conversa é muito grande e a demora está demais Entre criança e rapaz, tudo eu vivo observando Não vou pedir a ninguém, por mais que esteja faltando Quando eu pedir, peço a Deus que se tem pra dar sobrão Beleza, dezessete horas e trinta e cinco minutos É a Rádio Cultura levando ao ar o programa Cultura e Viola Improviso, canções bonitas com Hipólito Moura e com João Lourenço Deixando voltar tudo ao normal pra gente começar a montar uma agenda de cantorias, de festivais E andar por esse Nordeste todo, né João? Pois é, como eu falei, é de Jair Sudacaru Forró, um vereador amigo nosso Até patrocina aqui o nosso programa, obrigado a ele Que Deus ajude ele nessa caminhada na coragem que ele tem de trabalhar pelo povo E hoje é um dia diferente, tá de festa na casa dele Ele que é artista, que é cantor, vai juntar o povo todo E comemora da maneira que puder, meu poeta Obrigado pelo que faz pela gente aqui no programa E pelo povo da cidade de um modo geral Abraço aqui a Dona Santa Canto já pra ela a canção de Moreira, de Acopiara Que é Eu Sinto Saudade É pra o povo todo, viu? E aproveito também e toco pra minha amiga Leidiane Ela trabalha no posto ali pertinho do Forte Civil E oferece ao pai dela, seu Cícero Lá em... deixa eu ver aqui É lá em... lá em Serra Velha a canção Eu toco já, viu Leidiane? Como eu disse a você, a gente toca uma coisa boa Seu pai vai gostar e você também Um abraço ao pessoal do mundo todo Negro do Manduri, um abraço pra você Um abraço ao meu poeta Leno Rosa Lá em Bonita, o nosso amigo Cícero Do Forte, a muita gente boa As Bina que escuta a gente O meu amigo Gonçalo e Dona Rose Lá em Sairé O poeta Zé Viola que tá ouvindo a gente Lá pras bandas do Piauí, nos sertões mesmo Tava hoje fazendo um programa, eu tava vendo poeta Um abraço a você, a Simone e a toda a família E a gente tá aqui levando alegria Um cantador vendo a gente, todo mundo sem trabalhar, né? Pois é E muita live o dia todinho Haja cantador fazendo live E a gente também vendo eles Fazer o que da vida Então abraço ao pessoal do outro lado É muito bom ter o direito de ser feliz E cantar pra um povo que ainda gosta E que ainda sente essa cultura boa Que é cantoria de improviso Um abraço ao pessoal de Machados Segundo eu digo onde eu cantei Ao pessoal de Vitória Ao pessoal também Ao meu amigo Bié Que é empresário lá em Vitória A toda a família E ao meu poeta Jace E ao Rufino A família dele lá pras bandas de Passira É todo mundo ouvindo a gente Pessoal de Mossoró Um abraço a vocês Poeta É o da Cid França Jorge Macedo lá em Tabuleiro Eu quero falar aqui do pessoal Que patrocina esse programa Tô falando aqui de A Grécia Rações É de seu amaro Empresário amigo nosso Ele vende ração pra todo tipo de animal Na Vila do Rafael Onde você compra ração pra gato Cachorro, ovelha, boi Cavalo, porco, galinha, peixe E pássaro E vende um medicamento Pra todo tipo de animal vivo Você não sabendo aplicar Nossa amiga Isaac Odido Vai na sua fazenda Cuida do seu bichinho Ainda tem seu Cláudio Homem de força Tá lá ajudando Um abraço A família toda Abraço a minha amiga Dorinha Vila Nova Filha de Ambrosina Tá ouvindo a gente Obrigado Dorinha Sai do programa aqui Amanhã eu dou uma passadinha aí Viu? Obrigado a você pela atenção A minha amiga Cláudia Moura Ela é presidente Do Sindicato Rural de Agressão Obrigado Cláudia Pela consideração Sindicato tá lá De porta aberta não Mas o escritório tá aberto Pra quem Pessoal que trabalha na zona rural Ir lá pagar a sua mensalidade Pra não atrasar Não pense que o governo Tá dizendo que você vai ter Dois meses de bonificação Mas é pra pagar depois Pode até não ter juros Mas não confie em juros A conta em casa não Senão quando passar essa doença Você vai morrer doido De tanta conta Se puder Pague Abraço ao pessoal Patrocinador do programa Que tá segurando As suas coisas ainda abertas aí Quem não tá aberto Mas eu vou ficar com a pessoa aqui Não vou dizer quem Ninguém não Importante que você fique aqui Se um dia voltar ao normal Você já é da gente Ao invés de eu ir procurar Outro patrocinador Você já tava aqui Não está pagando Porque não pode mais Vai continuar E se puder Pague A gente precisa Da sua ajuda Pra sobreviver Obrigado a Júnior Obrigado a Júnior Maiores aqui na empresa Um abraço Meu amigo Val Da oficina Panorama No Jardim Panorama Lá você conserta Todo tipo de carro Tem a troca de óleo Pra todo tipo de carro Também o melhor Que ele já tem o óleo lá Ligue pra Guga Pra vá O telefone é 9937-4757 Gente boa lá na oficina Só trabalha a família Seu Zezinho do Mel Dona Zé Finha Zé Nilton e Valdo Um abraço A família toda Bigode Dona Corina Do restaurante Da Galinha de Capoeira Na Vila do Rafael Vendendo almoço A partir de doze Aí tá lá Pessoal chega Almoça na mesa dele Como se fosse um parente Comida boa São nove opções de carne Pra você escolher J.S. Salgada Do amigo Júnior Abraça Júnior Tá ouvindo a gente Lá em São Mamede No sertão da Paribu Não tá vendendo Vou só mandar um alô Pra você Pra sua família Já que a loja tá fechada Quando voltar um dia O normal Você já tá com a gente Aqui meu bueta Não vou tirar você Um abraço amor Confecções Dos amigos Jacinio e Gil Você é na rua Escada Obrigado Jacinio Jacinio tá em São Zé do Egito Mas deu tudo certo Obrigado a ele A Bia A Gil, a toda a família Eles vendem Produtos de cama Mês e banho Produtos infantis É só ligar Você liga 7901-5010 Farmácia Mais Saúde É do amigo Moacir da farmácia Lá em Agrestina Lá você compra Todo tipo de medicamento Similar Genérica Original Viu Totalmente do laboratório Coisa prestando Aí chega em Cupira Compra na farmácia Mais Saúde Do meu amigo Alex Que é irmão de Moacir E um protetor da gente Da cantoria Abraço a vocês todos Abraço ao pessoal Do sindicato Rural de Caruaru Que tem na direção Zé Carlos do sindicato Tem Manoel Meio Tem João Herculino Tem nossa amiga Conceição Tem Mariquinha Tem o meu poeta Zé Bizerra Boi De uma família grande Agora paga o seu sindicato Não aproveite isso Pra deixar de pagar não Viu Faça um esforcinho Mestre Dona Zé Finha Lá de São Caetano Terminando aqui Mestre Vou dar uma passadinha A gente não pode fazer festa aí Não é o Pedro Mas bebe uma Coca Caladinho Sem ouvir som E eu pego voltando Em busca de Caruro Como dizia Chico Panema Que o rabo é um veio Obrigado aquela família toda Severino Tuna Tá ouvindo a gente do Cito Padreciso dos Mocóis de Belo Jardim Um abraço A família toda aí Viu O homem que vende e fuma Não tá vendendo na feira Mas você sabe Onde é o Cito Mocóis ali Cito Padreciso Vai lá Bata no portão Na estrada que ele vai E você leva o tanto de fumo Que quiser Só dizer Eu quero um pau Meio Um metro Meio metro Um quilo Dois quilos Tá lá fundo Bom Direto de Arapiraca Seu Bil Barahuna É nosso amigo Que tá ouvindo a gente Lá em Agressina Juntamente com o Lidivão E o Galega E a família toda Zé Bizei é nosso poeta de Itaúna E Antenor Alencar Obrigado Antenor Viu pela consideração Tudo certinho Meu poeta É um patrulheiro Federal aposentado É nosso amigo Gilberto Silva Escrivão de Justiça Aqui de Caruaru Obrigado Seu Gilberto Dona da Neve E toda a família Na Felipe Camarão Minha amiga Edith Tá ouvindo a gente Na rua Pai Sandu No São Francisco Manelzinho da Fazenda Tá ouvindo a gente Na Fazenda Zé Vem Com Dona Miúda E tem Dona Santos E o Zezinho Barro Que escuta a gente Na Lagoa do Agudão Dona Pretinha Tá ouvindo a gente Lá em Altinho A cantiga foi pro Breche Parou A gente faz alguma coisa aí Hipólito E haja gente aqui no Facebook Vendo os poetas Muito obrigado a todos vocês Agora tá bonzinho Todo mundo em casa, né? Ô coisa boa Ficar em casa Ouvindo o programa de viola Poeta Cícera de Souza Um abraço Quem tá vendo a gente também É a minha amiga Luana Ferreira Alô Luana Ela é lá de Monteiro Na Paraíba Tá com o pai dela Que é poeta Declamador Meu amigo Luiz Vaqueiro Seu Luiz Vaqueiro Um abraço pro senhor Quando passar tudo Essa crise Vamos fazer uma cantoria Grande aí, né? E Luana também Um abraço pra vocês E muita saúde E muita paz Sebastião Marinho Canta Que é bonito Eu sinto saudade Quem fez foi Nosso poeta Moreira De acopiar Tá no nosso CD Tá no nosso DVD Tá no pendrive Tá em tudo Você paga 5 de um CD Paga 5 de um DVD Paga 40 de um pendrive Com toda a minha história Cantada Tudo, tudo Carlos vai tocar O mundo escuta Quer ligar pra mim Meu telefone é 96254085 Esse é o número do zap Tem outro Pra quem tem claro Que é 9202 489 Carlos Vamos embora Meu poeta Eu sinto saudade De uma rede armada Na casa de alpendre Do interior O cheiro gostoso Da terra molhada No rádio Na mesa Do agricultor A voz do vaqueiro Na lida colgado Aquele roçado Pertinho da ser Aqui tem de tudo Pra gente viver Mas não vejo nada Que faça esquecer Das coisas bonitas Lá da minha terra Eu sinto saudade Da professorinha Ela me ensinava Bonitas lições Eu ia pra escola Toda manhãzinha Cortando caminhos Por entre os grotões É outro cenário Tudo está mudado Mas esse passado Pra mim não morreu Eu quero esse filme Passando de novo Ah se eu pudesse Rever o meu povo E reviver tudo Que um dia foi meu Eu sinto saudade Do mês de maria A fogueira acesa No fim do terreno Crianças no meio De muita alegria As cabras comendo Ração no chiqueiro Pé de parede Violas tocando Mulheres rezando Na sala da frente A voz de um poeta Improvisador E os lances mais simples Do primeiro amor Coisas que machucam A alma da gente Eu sinto saudade Do motor ligado Da água do poço Lavando o baixinho O lastro de milho Todo pendoado O canto das aves Na beira do rio Vou voltar um dia E nem mesmo a passeio Neste chão alheio Nunca mais eu fiz É grande a saudade Que eu estou sofrendo Eu tenho certeza Que morro dizendo Que o sertão da gente É um paraíso Vou voltar um dia E nem mesmo a passeio Neste chão alheio Nunca mais eu fiz É grande a saudade Que eu estou sofrendo Eu tenho certeza Que morro dizendo Que o sertão da gente É um paraíso Você está ouvindo Cultura e Viola Com os poetas João Lourenço e Hipólito Moura Poeta que escreve um poema desse Já deu tudo, tudo de contribuição Se falando de cantoria e de poesia Que a cantoria precisava Que os admiradores precisavam Moreira Se você tivesse encerrado sua carreira aí Tinha dado a maior contribuição Se tratando de poesia Para o mundo todo Não é só Brasil Que Deus te abençoe Meu poeta Mora em São Paulo É Moreira de Acopiara Porque é cearense de Acopiara Que é a mesma terra lá A vizinha onde nasceu O Zé Gonçalves Meu poeta que Deus lhe ajude E quando escrever outra coisa dessa Me mande Que eu não topei cantar isso aí Porque eu achei que na voz De Sebastião Marinho Estava bonito Nem ninguém escreve desse tanto E ninguém canta um poema Desse tipo aí Bonito como Sebastião Marinho cantou Toca pra frente aí meu poeta Um abraço poeta Agostinho de Oliveira Ouvindo a gente lá em Juazeiro do Norte No Ceará Obrigado poeta Poeta já disse que é triste Escapar do Rires e morrer de fome Ah infeliz Meu amigo Vanderli Carvalho Ele é das bandas de Garanhuns Está em São Paulo Acompanhando o nosso programa Muito obrigado Vanderli Gente nossa Achou a gente de novo né Ele está com a família dele A Delma A esposa Larissa A filha Todo mundo lá Acompanhando Muita gente aqui pelo Facebook Um abraço a todos vocês Quer fazer parte do nosso programa Quer receber um alôzinho Todas as tardes Ligue noventa e seis Doze Nove dois cinco dois Esse é o do Zap também Você fala diretamente com o Hipólito Moura Eu lhe explico como é que funciona Aqui nada é de graça Viu Tudo aqui é pago Então a gente cobra pra tudo também Um abraço a Bil do Ouro Que está ouvindo a gente aqui em Caruaru Também a dona Marilene Gente nossa Família boa Né Coscai Neide Sítio Jabuticaba de Bezerros Boa tarde a vocês Casal bonito Sebastião Simões Comerciante Amigo nosso Está lá em Cachoeirinha Acompanhando o Hipólito Moura E João Lourenço Todas as tardes No Mercadinho São Sebastião Ou em casa onde tiver Aquilo agora Não pode sair de casa também não Apolônio e Dona Bomber Estão em casa Lá em Cachoeirinha Boa tarde a vocês Família abençoada Outra família que eu quero bem Laudo Pinhão Seu João e Dona Ló Pessoal do Sítio Jiquiri Eita saudade desse por bom Se um dia ainda tiver cantoria no mundo A gente vai se encontrar Se Deus quiser Seu Vavai Dona Tereza Engravatar Muito boa tarde a vocês Obrigado por tudo Rosa no Salgado Aqui em Caruaru Está vendo o nosso programa Muito obrigado Rosa Dida e Rosa na Juriti Um abraço grande a vocês Saúde a família toda Nete no Riacho do Viado Minha amiga Nete Boa tarde Obrigado pela força Aqui no Cultura e Viola Zusa Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altinho Está conosco lá no Sítio Carão Essa hora Zusa Alceni E Dona Luzia Dona Luzia sempre fabricando O melhor requeijão da região Ali é que é ser gostoso Não tem igual não Sai de lá bem quentinho E é bem baratinho É porque ela gosta de fazer mesmo Viu Dona Julieta no Riacho do Viado Um abraço pra senhora Gente nossa Gente fina Família abençoada Antônio Aires Proprietário de Comercial Aires No Bloco B da SEAC Em Caruaru Muito obrigado pela força Antônio Aires Grande amigo A Benildo Futuro vereador de Riacho das Almas Acompanhando o nosso programa Todas as tardes Mandando um abraço Ao povo de Riacho Da cidade Dos sítios A Benildo tem muita amizade Muito prestígio Gordo de Encruzilhada Tá ouvindo a gente hoje Encruzilhada Acabou de ligar Pedindo pra cantar A lua tem dó de mim Nós vamos já cantar Viu Gordo Vamos lhe atender Que você manda Cleonice na Moca Em São Paulo Um abraço Cleonice Muito obrigado pela força Tá conosco também Ainda Valdir Que é de Serra Velha Mas mora em São Paulo Muito obrigado Valdir Grande ser humano Não esquece as origens Quem tá vendo a gente também É o meu amigo Pi Olha Pi É aqui de Caruaru Ele e a mãe dele Dona Luzinete Ali na cidade Jardim Então é com saudade Das cantorias Hein Pi Mas um dia vai ter ainda Nem que seja noutra geração Vamos atender o nosso amigo Gordo Cantar a luta Em dó de mim Que ele é gente nossa Sinto saudade demais Dos momentos de alegria Das tardes Das cantorias Das noites De festivais Que o vírus cruel Deu fim Oh lua Tem dó de mim E clarei Minha solidão Tem a pena Dessa gente Que nasce E vive E não sente O bater do coração Eu também sinto Eu também sinto saudade Da cantiga sertaneja Da canção E da bandeja Lá no sinto Na cidade Mas Deus quer que seja assim Oh lua Tem dó de mim E clarei Minha solidão Tenha pena Tem a pena Dessa gente Que nasce E vive E não sente O bater do coração Sente saudade É normal Vez em quando Eu tô lembrado De pai Esperando o gato Na porteira Do curral Pra dar ração Oh capim E oh lua Tem dó de mim E clarei Minha solidão Tem a pena Dessa gente Que nasce E vive E não sente O bater do coração Congresso da capital Cantoria Na fazenda A conversa E a merenda Que eu fiz Na zona rural Por enquanto Teve fim Oh lua Tem dó De mim E clarei Minha solidão Tem a pena Dessa gente Que nasce E vive E não sente O bater Do coração Quem cantou Bem e bonito Partiu pra eternidade Valdir Agora é saudade Em São José Do Egito Brejinho E tapetinho E oh lua Tem dó de mim E clarei Minha solidão Tem dó De mim E clarei Minha solidão Tem a pena Dessa gente Que nasce E vive E não sente O bater Do coração Beleza Tá atendido Gordo De encruzilhada Que ligou Quando a gente ia Entrando no ar E pediu Que se desse tempo E tempo Agora é o que tá Tendo muito Por aqui Né Gordo Um abraço A você Muito obrigado Pela parceria Aqui no programa A gente tá sempre Lembrando aqui De você Dando sempre um alôzinho E quem quer receber Um alôzinho Todas as tardes Aqui de Hipólito Moura De João Lourenço É só ligar Nosso telefone De contato É esse É o mesmo Do zap 9612 9252 Viu Vinte e quatro Horas no ar Teve um amigo Aqui que pediu O ataque de saudade Eita como tem gente Vendo a gente aqui É o meu amigo José José Nilson Ramos Ele quer ouvir É lá do Do açudinho Onde ele tá vendo a gente Né Toca ataque de saudade Nós vamos tocar agora Vai Muita gente Acompanhando A gente tem essa canção Em CD Em DVD Em pendrive E canta ao vivo também É só Passar essa onda infeliz Aí a gente volta a cantar Ataque e viola Com João Lourenço E Hipólito Moura Beleza Lapa de canção bonita Meu amigo Pi Um abraço a você Essa canção pra você Também pra dona Luzi Neto Pessoal do Facebook Lotadinho aqui Haja gente Muito obrigado A todos vocês Mais uma vez Parabenizar o vereador Adjail Sudacaru Forró Vereador amigo nosso Que ajuda a gente Manter esse programa Um abraço a ele A toda a família dele A você do outro lado Que faz essa audiência grande João Lourenço e Paulo Do Moura A gente se despede Volta amanhã Porque Deus quer E continua aí Com o programa Frente a Frente Com o nosso amigo Mago Martins E Carlos vai ficar Um pedacinho Só cinco minutos ali Enquanto arruma ali A bagagem Vem outro sofredor Até meia noite Um tacão da noite Até amanhã minha gente Um novo encontro Entre você e a poesia Está marcado para amanhã A partir das quatro e trinta da tarde Aqui na mil cento e trinta Siga a Rádio Cultura Nas redes sociais Youtube, Facebook, Instagram e Twitter Curta no Facebook e no Youtube Ative o sino e receba as notificações Das nossas lives Dos programas e conteúdos jornalísticos Que são transmitidos ao vivo Pela Rádio Cultura do Nordeste Rádio Cultura Primeiro lugar em audiência Do jeito que você